Oi gente, tudo bem? Gente, final de ano tá aí, né? E todo mundo gosta de fazer comidinha boa no dia da virada do ano, né? Quem não ama uma comidinha feita com muito amor e com muito carinho, né gente? Então hoje eu trouxe uma receitinha que vocês vão amar, eu tenho certeza. Eu trouxe uma salada quente, gente, quatro queijos de fazer. Então bora lá ver os ingredientes que a gente vai usar? Então, nós temos aqui ó, azeite, maionese, tá? Da sua preferência, ok? É, mussarela, aqui é queijo Minas, mas você usa o queijo da sua preferência também, tá? Aqui não tem problema. Essa mussarela a gente vai colocar por cima depois. Aqui nós temos o queijo provolone, como ele tem um gosto bem forte, o que que eu fiz? Eu piquei ele ó, em cubinhos bem pequenininhos, tá? Pra quando a gente estiver comendo, né? Não ficar aquele pedaçudo, porque eu não gosto dele assim pedaçudo, eu gosto dele assim bem pequenininho, mas você faz de acordo com a sua preferência. Aqui nós temos queijo parmesão, presunto, passas, milho verde, azeitona, tá? Creme de leite, alface, sim, gente, a gente vai levar esse alface no forno, vocês vão entender. E aqui nós temos também o nosso pãozinho de forma picadinho em cubinhos. Eu vou confessar pra vocês que a primeira vez que eu vi a amiga fazendo essa salada, eu achei ela engraçada. Vamos começar aqui com o milho, porque eu pensei, gente, colocar alface e pão de forma juntos e levar ao forno. Mas eu fiquei bastante curiosa, né? Pra eu não saber como que iria ficar e realmente ela ficou muito boa. E aí você dá aquela mexidinha básica, né? Pra os ingredientes já ir agregando. Agora a gente vai colocar o nosso queijo delicioso, nosso queijo minas. E agora nós vamos misturar bastante, tá? E agora o que que eu vou fazer, gente? Eu já vou dar, tá? Aquela mega temperada aqui, ó, com um pouquinho de sal. E o nosso orégano. Uma pitadinha, que aí a gente dá uma esfregadinha assim, ó. Tá vendo? Pra ele ficar o bastante. Bostinho. A gente vai de azeite. E bastante azeite. Nós vamos começar aqui, ó, colocando o alface primeiro, tá, gente? Pra ele dar aquela murchadinha. Agora a gente vai colocar um pouco de pão. Aí a gente vai colocar, ó, os poucos, o pão também. E aí depois, logo que eu coloquei o pão, o que que eu vou colocar, gente? Eu vou colocar um pouco, tá? Do creme de leite já pra ajudar. Aqui, ó. O creme de leite. Coloquei três colheres de creme de leite. E agora, gente, eu vou colocar, ó, a maionese. Coloquei assim, bem em cima do pão, que é pra ajudar aqui agora, ó, na hora de mexer. Vou colocar o restante, gente, do alface, tá? Aqui eu tenho um pé de alface, tá, gente? Vou colocar ele todinho. No final dá tudo certo, porque ele vai murchar. Tá bom? Não precisa de você preocupar. Tá ficando linda, gente. Linda mesmo. Linda mesmo. Então eu vou regar, ó, com um pouquinho mais de azeite. Olha que delícia! E com um pouquinho mais de creme de leite. Todas as quantidades estarão na descrição do vídeo. Então, gente, acabei passando ela, ó, pra essa bacia aqui gigante. Porque não estava, né, cabendo na outra. Agora eu vou passar ela pra cá, pra gente levar ela para o forno. Tá bom? Junto com vocês. Então, gente, ó, como que ela ficou linda! Hum, tá de dar água na boca. Eu vou jogar mais um fiozinho só de azeite aqui. E agora, gente, eu vou colocar, vou polvilhar, ó, um pouquinho de farinha de rosca, tá? Que dá um gostinho maravilhoso depois. Nada de muita coisa, tá, gente? Aqui nós vamos cobrir, né, ela todinha com a mussarela. Que ela tá linda! Agora eu vou levar ao forno. E o tempo de forno isso é muito relativo, gente. Porque ele pode ser de média a 20 minutos, a 30, depende de cada forno. Daqui a pouco eu volto mostrando essa delícia pra vocês. Gente, olha que delícia! Eu amo essas beiradinhas aqui, gente. Essa salada quente não tem erro. Agora, bora lá degustar. Gente, agora é hora de degustar! É a parte que eu mais amo! Amo, 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 amo. Olha o queijo! Olha o queijo! Hum! 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 Essa de todas que eu fiz, que ficou a melhor. Delícia! Gente, vocês precisam fazer essa salada em casa. E depois... Hum! Vão me agradecer que essa salada é muito boa! Eu amo, gente! De todas que eu fiz, essa ficou a mais gostosa. Gente, lembrando que todos os ingredientes, tá? Estarão na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa delícia de salada quente. Vana, obrigada de novo! Beijo pra você, Vana! Que me deu essa receita há muito tempo atrás. Eu acho que já é a terceira... Não sei se é a terceira vez ou a quarta que eu faço, mas eu sempre, no final de ano, eu gosto de fazer essa salada aqui, gente. Então, por isso que eu passei a dica pra vocês, tá bom? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E conta pra mim o que vocês estão pretendendo fazer aí no final de ano, na casinha de vocês, tá bom? Quero agradecer a vocês por tudo, por ter tido a paciência, o carinho, todo este ano comigo, todos vocês, tá? Espero ter vocês comigo agora, nesse ano, né? Que vem novo. E que Deus continue abençoando o seu lar, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, em nome de Jesus. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye!